O evento será realizado no Teatro Politeama e a entrada é de graça. Eu estou com o diretor de cultura, Elfra Modesto. Elfra, quais são os dias e os horários desse evento? É dia 16, 17 e 18. No dia 16 e 17 começa às 20 horas e no dia 18, que é o domingo, começa às 17 horas. A entrada é franca, é só chegar lá nesses horários e participar e conseguir contemplar esse grande evento da dança aqui na nossa cidade. E são quantos grupos participando? Foram inscritos mais de 140 grupos e foram selecionados pela mesa de jurado 38 grupos. Desses 38, 28 é de Jundiaí e o restante de 27 cidades que participam. E é interessante também que vai ser a estreia da Companhia de Dança de Jundiaí, né? Sim, aí a companhia tem um grande evento para estrear e mostrar o seu talento. É uma nova companhia que traz aí uma novidade de dança focando essa questão dos trilhos e da história da linha férrea na nossa região. Isso é importante para o morador acompanhar essa exibição na forma de dança que conta a nossa história. A Secretaria de Cultura espera um bom público? Há um bom público, como sempre. Esse evento é a mostra de dança todos os anos. As famílias, os moradores esperam este momento para participar no Politiama, né? É uma participação importante. E para a cidade é um dos eventos que inclusive influencia para que os profissionais de dança tomem mais gosto por essa arte e passem a participar um pouco mais. Muito obrigada pelas informações. Luciana Coutinho para o Jornalismo da TVE Jundiaí.